Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição E jogos físicos e videogames antigos e novos é na Forasteiro Games Whatsapp na tela ou link aqui na descrição Personalize seu console comprando uma skin na Pop Art Skins, link na descrição Fala aí galera, beleza? Guta aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E mano, no vídeo de hoje eu trago aqui um assunto polêmico, um pouco polêmico, certo? Sobre uma guerra que foi declarada entre lojistas para a Microsoft com o Xbox One, certo? Eu já vou explicar tudo isso, mas antes galera, clica aqui embaixo no gostei pra ajudar o vídeo pra não acrescer E se inscreva aí se caso você é novo pra não perder nenhum vídeo que sai aqui todos os dias E bora lá comentando sobre o assunto Bom, como eu já tinha dito, sim galera, tem lojas declarando guerra contra a Microsoft com o Xbox One Guerra no sentido de que? De eles não quererem mais venderem Xbox One em suas lojas E não é só aqui não, cara, é em todos os lugares do mundo, são várias lojas, vários varejistas estão anunciando isso Que não vão mais vender o Xbox One Porque, eu não sei se vocês estão ligados, mas eu até fiz um vídeo recentemente Eu vou até resumir e falar porque senão vocês vão ficar perdidos Eu fiz um vídeo falando sobre que a Microsoft, cara, tinha anunciado recentemente Que todos os jogos exclusivos do Xbox vão estar também no Xbox Game Pass Que é aquele serviço via streamer que funciona como o Netflix dos games Você paga um tanto disso por mês e você tem aquela vasta biblioteca de jogos pra você jogar por aquele único valor Você baixa no seu próprio videogame, joga no seu próprio videogame Esse caso você tem uma conexão ruim à internet e tal Então, cara, querendo ou não, é um serviço perfeito Você paga só um valor, você tem mais de 100 jogos Você joga online, você deixa ele no seu videogame Enquanto você estiver pagando assinaturas, você tem todos aqueles jogos pra você jogar E recentemente, como eu disse, a Microsoft anunciou que os exclusivos também vão pro Xbox Game Pass Tanto que isso não virou só guerra com lojistas, como também virou até um pouco de inveja da Sony Parece, né, não tenho certeza Tanto que eles tinham anunciado o God of War pra aumentar a hype, né, cara Porque depois que a Microsoft anunciou isso, mano, foi um estouro, sabe Sério, foi um escândalo, porque, tipo, novidade foda demais e etc Mas enfim, cara, isso não foi nada atraente para os lojistas Porque é o seguinte, eu entendo o lado deles e também não entendo Porque, segundo eles, olha o que foi dito, ó Inclusive, lojas grandes, tipo GameStop, GameWare, que é uma loja que tem desde 1989 Inclusive, a GameWare diz que só eles venderam 375 milhões de Xbox One para consumidores Ou seja, segundo eles, eles ajudaram muito a Microsoft a vender o console E agora a Microsoft estão ferrando eles Não só eles, como todos os outros lojistas, né, pregistas de Xbox One Porque, segundo eles, eles falaram o seguinte, ó Lojas entendem que não há mais necessidade de continuar a venda de produtos do Xbox One Por quê? Porque a partir disso que a Microsoft fez Ela será a única que vai ser beneficiada com os jogos É, eu entendo Por um lado eu entendo os lojistas, porque sim, galera É... não vai ter como mais eles venderem jogos Sinceramente, eles vão vender Mas vai ser para aquelas pessoas que não entendem Porque jogos exclusivos, estando no serviço Xbox MPS Por um único só valor, você paga Você vai ter todos aqueles jogos e mais os exclusivos todos que vão lançar do Xbox One As pessoas não vão querer mais comprar jogos físicos As pessoas não vão comprar Tipo assim, ah, eu vou lá na loja, compro o novo exclusivo do Xbox CDzinho físico e tal Não vão mais, cara Porque a vantagem vai ser aqui No Xbox MPS E quem ganha essa vantagem é só a Microsoft Os lojistas não Porque eles vão deixar de vender os jogos do Xbox Porque as pessoas vão preferir o serviço Que compensa mais realmente Eu entendo eles por causa disso Eles vão ganhar bem menos dinheiro Então eles dizem aqui que não há mais necessidade de vender produtos do Xbox Porque eles vão estar vendendo Continuar vendendo o Xbox, o console Né? Vão estar ajudando a Microsoft a vender o console E eles não vão ganhar nada por cima disso Porque em jogos eles não vão ganhar mais Porque a Microsoft fez isso Eu entendo Mas eles não podem pensar dessa forma Porque, querendo ou não, cara Só deles vender os consoles Os varejistas Eles ganham lucro em cada um deles Então eles estão ganhando nisso É melhor ganhar pouco do que não ganhar nada Eu penso assim também, certo? E também não só com isso, cara Por mais que tenham pessoas que vão preferir ter o Xbox MPS E não vão comprar mais os exclusivos Porque vai ter no serviço E é mais barato e mais prático Cara, vão ter pessoas que ainda vão comprar os jogos do Xbox E mídia física Dos lojistas Então eles vão continuar ganhando dinheiro Não quanto poderia ganhar Mas vai ganhar menos Mas vai ganhar, entendeu? É basicamente isso Eu entendo e não entendo Tipo assim, eu entendo o lado deles Que eles vão estar ganhando menos Em relação a isso E querendo ou não, alguns lojistas Igual a esse caso aqui Não vê necessidade de vender mais Xbox Por conta disso Entendo também Porque alguns vão pensar assim Ah, não vou vender mais Porque eu não vou ganhar mais nada com Xbox As pessoas não vão comprar mais jogos Por causa do serviço Que o Xbox me peça Compensa mais Não vai comprar jogos mais físicos E não vou vender mais Tem uns que vão pensar assim Outros não Então vai ficar a critério aí Cara Eu entendo o lado deles E não entendo também, beleza? Porque a Microsoft faz isso Para o consumidor também, cara Eles fazem isso para a gente Para ficar mais barato A gente paga E tem todos os jogos E eu penso que o mercado no futuro Vai ser isso também, cara No futuro Já era A gente já vê agora Como é que está acontecendo O mercado de games O mercado de games Estão mudando muito Jogos físicos Aos poucos O jogo físico CDzinho e tal Está desaparecendo As pessoas daqui um dia Vão querer só Jogos em mídias digitais E esses serviços Visto do Limei Que está dominando tudo, cara Literalmente No futuro eu vou trazer um vídeo aí Falando mais sobre isso, tá bom? Então é basicamente isso, galera Eu queria comentar com vocês O vídeo ficou um pouco esticado Mas eu falei tudo o que eu queria, beleza? E vocês, galera O que vocês acham? O que vocês pensam Em relação a isso? Comenta aqui embaixo Quero saber Eu vou finalizar o vídeo aqui, então, galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Gostou, então Clique aqui embaixo No gostei E me segue aí na Twitch TV Tá? Aí embaixo na descrição Twitter e Instagram Tá aí também É isso, valeu Falou e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau